Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não é possível que você não vai comprar uma Beleza galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox Tava no jogo errado, mas mano, ó, vai tá saindo esse item que é o totalmente de graça hoje, mano Em especial que o grupo dele bateu 10k de membros, beleza mano? Vai tá sendo um item aqui ó, pra você tá colocando na cabeça E aqui já tem o próprio item, vai tá sendo às 7h15pm, beleza? E isso aqui no Brasil vai tá dando às 8h, beleza mano? Já tem o link do item aqui, vou tá deixando ele na descrição aí Então assim que der 8h15, mano, já fica atento nesse item pra você tá pegando Ainda não vazou galera, quantos estoques vai tá sendo Mas o item é bastante top, né mano? O item vai ser, basicamente, é uma coroa, né mano? Tá até aqui ó, crawl, uma coroa de espinho, hein? Você tá colocando na cabeça, parece aqueles item que os roqueiros colocam no pescoço, né mano? Só que é uma versão pra você tá colocando na cabeça, beleza mano? Lembrando que em comemoração, 10k de membro no grupo do mano, hein? Se você não é inscrito aí, se inscreve, deixa o like, ativa a certificação Valeu, fiquem teus com Deus, até o próximo vídeo e tchau!